O estande mais visitado, mais falado, mais renomado, que é o estande do grande empresário Chinelo com a raça Chim Chinelo, essa marca maravilhosa, Chim Chinelo Senepol, um dos maiores investidores do Brasil, desbravadores da região de Clementina, Laçatuba, Birigui, Presidente Prudente, Oswaldo Cruz, é o homem que tem levado essa marca no peito, tem levado na raça, na unha, mostrando para você, empresário que quer investir numa raça, num gado que dê retorno, é a raça hoje do Chinelo Senepol. Então hoje o Chinelo está aqui com o estande de coisa mais linda do mundo, vai receber muito bem seus amigos, prefeito, vem aqui grandes amigos também dessa raça, entendedores do assunto, palestrantes, todo ano você não mede esforços, todo ano melhora a estrutura, a gente vê que cada dia mais são pessoas trabalhando em prol do Chinelo, grandes convidados do Brasil inteiro aqui hoje, para você, de quando você começou para hoje, o que representa esse crescimento da marca Senepol? Relação, amigos, não que você sempre foi muito fácil de fazer amizades, você é um cara que está sempre na política, mas o gado Senepol e os amigos hoje, o que representa para você estar em hoje na raça, te abraçando e principalmente valorizando a marca Chinelo Senepol? Vaguinho, é a realização de um grande sonho, né? A gente começou pequenininho, A gente até fica emocionado, porque aqui realiza tudo aquilo que a gente trabalha o ano inteiro, produzindo uma genética da mais alta qualidade e aqui hoje vai ter os principais amigos, as principais autoridades, a Associação Brasileira dos Criadores de Senepol já está presente, vai fazer uma grande palestra, o nosso companheiro da Faculdade Marília vai fazer uma palestra explicando para o agropecuarista como é que funciona o cruzamento industrial, então essas coisas é muito importante, isso tudo vem de uma maneira audiota contribuindo para o crescimento da raça no Brasil e aqui na região. Lembrando, Chinelo, que o seu gado, as suas matrizes estão hoje muito bem cuidados, localizados na fazenda Jeromão, que é em Clementina, são dois lados da pista, do lado direito e do lado esquerdo, eu tenho certeza que hoje o seu plantel deve ter aumentado referente ao ano passado, porque você é um homem que não para de vestir e eu falo, você pegou amor nessa raça, e quando pega amor é difícil parar. Verdade, cresceu muito, só para você ter uma ideia, na questão do cruzamento industrial, a gente produziu no ano passado 150 bezerros, esse ano a meta é chegar a 200 bezerros, e está tudo programado para outubro, novembro e dezembro nós termos o nascimento desses cruzamentos industriais, além do investimento na mais pura genética do Senepol. Nós fomos buscar um banco de sêmen americano, da mais alta tecnologia, top dos top, e pegamos as duas principais estrela do nosso rebanho, o embrião, para fazer esse cruzamento. E as duas principais, a estrela da festa já está vendida, foi vendida essa semana, com três dias de exposição, nós já conseguimos vender ela. Então, para nós, a exposição sempre agrega algumas coisas, e melhor ainda, né? É muito bom, primeiro, ter você mais um ano, ter o SBT, vocês sabem da importância também do crescimento do Senepol, vocês sabem disso, vocês são também importantes, são parceiros, você acompanha o seu programa, então, assim, muito legal, deu tudo certo, mais um ano, estamos juntos, e esperamos continuar crescendo, crescendo e avançando muito mais, apurando o melhor da genética do Senepol no mundo. Como vocês veem o crescimento da raça do ano passado para esse ano? Bom, o crescimento da raça é só ver no mercado como que está, né? Que é a raça que mais cresce no Brasil, os melhores leilões que está tendo, está tendo vários leilões com uma liquidez, né? Então, a raça Senepol, ela tem um crescimento, porque ela está fazendo uma propaganda do que ela é, é um animal que está produzindo e está produzindo uma carne de qualidade, que é o que o Brasil precisa, nós precisamos melhorar a nossa qualidade de carne, né? E dentro aqui de Arassatuba, a criação do chinelo é uma criação, é um expoente da raça, né? É um expoente da raça em Arassatuba e dentro do Brasil, né? Então, ele está fazendo uma bela festa, está movimentando, está fazendo, mostrando o que a raça tem para os criadores, né? Então, ele está de parabéns por estar fazendo essa divulgação, né? Senepol é um taurino totalmente adaptado, é um animal que o pessoal da Nova Vida, lá na década 2000, trouxe as primeiras doadoras para cá, e aí foram expandindo, assim como o pessoal da grama trouxe embrião, e aí, daí para frente, foi uma crescente de melhoramento genético, né? Então, hoje, se você pegar a raça que mais cresce no Brasil, é o Senepol, e não é por modismo, não, é por cadê um animal eficiente, é um animal que cobre a campo, faz miserro bom, faz meio sangue, faz um encurtamento de ciclo, você mata um animal. Hoje, nós estamos inscritos em programas de qualificação de carne, que dá um prêmio aí de quase que 10% no preço da rouba aí, pela qualidade. E o Senepol é um taurino adaptado, que vai produzir essa carne, prêmio essa carne boa, esse boi comodos também, que é o que o pecuarista precisa e o consumidor merece. Com quantos meses esse gado é abatido, o que ele proporciona, em termos de, eu falo assim, de porcentagem de carne, que muitas vezes as pessoas não sabem, são leigos no assunto. Então, acho que é uma pergunta interessante, para as pessoas com relevância, estão nos assistindo agora. Se nós falarmos do animal cruzado, né, lori com Senepol, hoje, ele já apresenta dados numéricos, já levantado por empresas de consultoria, a Spot, no caso, que você tem animais sendo abatidos numa média de 21 meses de idade, né, tanto macho como fêmeas, sendo macho em torno de 21 arroba, e fêmea na casa de 20 arroba. Então, você tem uma precocidade muito grande pela consequência da heterose que essa raça produz, o taurino tropical, né, com o Nelore tradicional. Então, são dados que a gente vem apresentando dia a dia, e vai complementar cada dia a mais no dia a dia do produtor, né. Resumindo, então, compensa e muito investir na raça Senepol. Não tenha dúvida. Você teria animal moderno, com capacidade de trabalhar a campo, que é o que o mercado precisa hoje, todos cobrindo a campo, e você ter meio sangue com qualidade de carcaça para o abate. Nosso amigo Tiago, aqui ao lado do pai, representando a família Chinchinela Senepol, recebendo todos os amigos, e detalhe, cuidando da cozinha também. Com certeza, né, nós perdemos um grande amigo esse final do ano aí, então a gente está assumindo aí, e tal, tocando aí para que seja um evento especial esse almoço. Nós matamos um boi na sexta-feira e tal, estava descansando, tem uma costela dele rolando ali, nós estamos por preparativo, e é muito especial, a gente está mais um ano aqui, como você sempre está com a gente aqui, Vaguinha, você sabe como é que é. Então, é um momento muito especial para a gente, a gente está, proporcionando o pessoal a conhecer um pouco mais da carne, do sabor da carne, ver a diferença entre o que nós temos hoje muito aí no Brasil, o Nelore, agora com o Senepol, nós estamos preparando uma pistela ali, vários outros tipos de carne aí, para que todo mundo possa degostar e sentir o sabor dela. É uma alegria muito grande, está aí a minha esposa, o vice-prefeito, o Banco Galina, a sua esposa, eu quero agradecer de antemão, já o chinelo pelo convite, desse grande evento, num lugar tão aconchegante quanto esse. Gabriel Monteiro, costuma dizer, que é a princesinha da Noroeste. Nós tínhamos um problema muito grande lá, o Vaguinha ainda tem o problema, mas estamos tentando resolver. sexta-feira, agora a última, o governador depositou a segunda parcela daquela estrada, que é o grande gargalho nosso, de não ser mais conhecido em Gabriel Monteiro, aquela estrada que estava se derretendo, para falar a verdade, estava derretendo. Fizemos 70% da estrada já, o recape, só veio a primeira parcela, que era 200 mil, agora que depositou quase um milhão de reais, sexta-feira, que acho que agora a empresa vai acabar de fazer, que vai ficar o melhor acesso. Quem vai sair dessa turma, e vai por dentro, passa em Gabriel Monteiro, fica muito mais perto. Do mais, o nosso município, no meio ambiente, é uma das 11 melhores cidades, do meio ambiente do estado de São Paulo. Estamos entre as 10 melhores cidades, da educação do Brasil, temos a melhor escola da região sudeste do Brasil, é a Gabriel Monteiro, escola estadual, Cato Tóquio, e é um orgulho muito grande, estar à frente do município, que é tão ranqueado assim, em todos os quesitos. Não só trazer um abraço, para o nosso amigo Chinelo, mas também representar a Clementina, em nome da nossa prefeita, e avisar a todos que a gente continua crescendo, e prosperando, com a graça de Deus. É, graças a Deus, a gente está fazendo o máximo possível, nossa prefeita trabalhando dia e noite, a gente lutando, para incentivar cada vez mais, para incentivar o desenvolvimento da nossa cidade, que é muito importante. Mas hoje, é Daniel Gama aqui, no estande do Chinelo, para fazer a galera animar, esparecer, então, é um domingo maravilhoso. O Vaguinho primeiro, obrigado, viu, cara, dá moral aí, obrigado mesmo. É, hoje a gente está aqui, né, como o Chinelo é patrocinador meu também, então, a gente veio bater uma viola, fazer umas modas para essa turma aí, e comer um, um Senepal aí. Oh, bom. Obrigado.